Flávio Minuano, André Catimba, Cláudio Miro, César. Ídolos do passado relembram os momentos de glória na dupla Grenal. Acho que dei alegria a muita gente. No momento que eu fizeste o golo, pra mim, todos os golos eram bonitos. FBS Sport, sábado, depois do Patrona. Oferecimento Turbo, Academia do Parcão, Galeteria Lombarda e Gobi Ótica e Joalheria.